Pessoal, é o seguinte, acabei de encontrar mais uma interesseira aqui no PKXD, é isso mesmo, a interesseira lá do Pet Shop. Ela fica mandando um coraçãozinho e beijinho pra todo mundo que aparece com um pet colorido lá. Eu tenho dois pets coloridos, mas ela não sabe. E a gente vai aproveitar pra pegar uma peça nela, pegar uma peça nela, beleza pessoal? Então faz o seguinte, deixa bastante gostei e inscreva-se no canal se você não é inscrito. Antes que a gente chegue lá no Pet Shop, beleza? Faz tudo isso rapidão e olha só, quem comentar a palavra secreta PET vai ganhar um coraçãozinho e um gostei aí no seu comentário, beleza? Então vamos ver se ela realmente é isso né pessoal, porque as vezes a gente não sabe e não pode jogar o livro pela capa né? Então bora que bora, chegando lá no Pet Shop pessoal, vai deixando bastante gostei, cheguei! Cadê ela pessoal? Ali ó, olha lá onde ela já fica. Ela já fica ali no cantinho ó, pertinho do lugar onde faz as fusões de pet. Porque quando sai fusão de pet, a primeira coisa que ela faz é mandar coraçãozinho, querer falar com o pessoal e tal. E eu vou falar lá né, vou falar lá que eu tenho pets também, os pets coloridos mais top do PKXD. Então vamos ver se ela vai cair nessa. Oi garota, tudo bem? Ah, oi. É, você tá, o que você tá fazendo aí? Ah, eu não, não tô fazendo nada, só tô de olho aqui no movimento do Pet Shop. Ah tá, no movimento do Pet Shop. Ah, eu pensei que você tava fazendo fusão, eu queria ver a sua fusão. Eu pensei que você tava aqui já pra fazer a sua fusão de pet. Ah, é, eu ainda não consegui né, porque é muito difícil fazer, tem que upar três pets. É verdade, eles são muito bonitos né, os pets coloridos. Nossa, são lindos demais, eu amo pets coloridos. Ah, entendi. Eu tenho pets colorido. É, você tem o pet colorido? Tenho sim, tenho o pet colorido. Ah, que legal, não acredito, deixa eu ver? Claro que eu deixa eu ver, mas eu já sabia que você ia tá aí, porque outro dia eu passei e você tava aí. Aí eu falei, ah, vou falar com ela né, vai que ela aceita tomar um sorvete comigo, sair, assistir um filme, sei lá. Ai, claro que eu aceito, a gente podia levar o seu pet pra passear né. Claro, a gente pode fazer isso agora, se você quiser, se você quer passear, a gente passeia lá com o meu pet. Pério? Ai, eu ia adorar. Então vem, vamos lá, vamos lá. Ah, é, mas cadê o seu pet? Eu só tô, eu só vou sair daqui, aí eu já coloco ele pra gente, tá bom? Ah, tá, tá, claro, sem pressa né. Quem gosta de passear com seus pets por onde? Ai, deixa eu ver, os meus pets, eles gostam de passear ali perto do palco, perto do sorvete. Ah, então a gente pode fazer um passeio lá né. Vamos lá então. Vamos, vamos, deixa eu pegar aqui o meu pet colorido pra você ver. Ai, que lindo, nossa, mal posso esperar pra ver a cor dele, qual será que é? Ele é... Será que é rosto? É a cor da galáxia, é a cor da galáxia né. Ele é muito colorido. Nossa, será que há alguma cor nova que eu ainda não vi? Aqui ó, 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 deixa eu colocar aqui pra você, é que eu não tô achando ele. Ah, achei, aqui ó, tá o meu pet colorido. Ai, achou, cadê ele, ai, cadê ele? Olha só ele aqui, olha que bonito, olha que lindo. Ele é todo colorido, olha só, rosa, azul, verde, vermelho, muito lindo e tá no nível 5. Ué. Ah, é esse pet colorido que você tem? Claro, ué, vamos lá dar uma volta com ele, olha que lindo. Ah, não, é que eu pensei que era aqueles pets de fusão, sabe, aqueles bem coloridos, igual aquele ali de galáxia, que é o verde também, muito legal o verde. Ah, tipo o corvo ali, né, do outro lado. Isso, não é, esses, esses são muito irados, esse aí não tem nada de mais não. Ah, tá bom então, né, beleza. É, mas você não aceita tomar aquele sorvete não, você não ia tomar aquele sorvete comigo? Sabe, é que eu lembrei que eu vou encontrar uma amiga ali no pet shop, ela já tá vindo, deixa eu ver aqui. Ai, ela já tá vindo mesmo, viu, é, tchau. Tá bom então, tchau, tchau. É, pessoal, tá comprovado, ela é interesseira sim. Ela só quis sair se eu tivesse aqueles pets da máquina de merge, é, mas beleza. O que ela não esperava, pessoal, é que sim, eu tenho um pet colorido. Não tenho um, eu tenho dois e depois eu vou fazer mais, né, pessoal. Eu tenho o meu guaxinintec e também tenho a minha pantera de gosma. Cadê a minha pantera de gosma? Tá aqui, ó, pantera negra de gosma, pessoal. E então eu vou chegar com o meu... Ah, não vou chegar, né, depois eu vou lá e colocar o meu guaxinintec pra ver qual que vai ser a reação dela. E será que ela vai aceitar sair comigo depois que eu mostrar o meu guaxinintec? Caraca, essa eu quero ver, essa eu quero ver. Então deixa eu guardar aqui, ó, o meu coelhinho da páscoa. Será que eu já chego lá, pessoal? Será que eu já chego lá? É, pode ser, né? Primeiro de tudo, acho que eu vou mudar de roupa, vou fingir que eu sou outra pessoa. Deixa eu ver. Ah, esse daqui tá legal, ó, esse daqui tá legal. Vou fingir que sou outra pessoa, né, pessoal? E aí eu vou chegar com o meu guaxinintec aqui, ó. Prontinho. Agora sim, vamos ver como é que vai ser a reação dela. Vamos chegar lá, como se não quisesse nada. Vou chegar falando que vou fazer outra transformação, fica vendo. Qual transformação será que eu faço hoje? Pode ser de um cachorro, de um gato, ou quem sabe de um pet mais raro, tipo um unicórnio. Olha, mudou os pets, agora tem dragão. Se quiser eu posso fazer uma transformação de um dragão, não é mesmo? Oi, oi, garota, tudo bem? Nossa, esse seu pet é muito legal, ele é muito difícil de conseguir, caraca! É, realmente, esse daqui é difícil. Ainda mais esse daqui é mais raro ainda, deixa eu mostrar pra você. Ele é muito raro, a cor dele é muito linda. Olha como ele brilha, uau! Esse daqui é mais raro ainda, porque é a fusão de três pets lendários. Uma ponteira negra gosma. Você tem dois pets, eu não acredito. Caramba! Que lindo! Pois é, e você também é muito bonita, sabia? Ah, você achou a brigada. Claro. É, você não quer, não topa tomar um sorvete comigo? Claro que eu aceito tomar um sorvete com você e, inclusive, eu pago. Nossa, que legal. E você não tem nenhum compromisso com alguma amiga sua, alguma coisa do tipo? Não, 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 não. Eu, esse horário, costumo passear por aqui sozinha. Ah, legal. Então, vamos lá, vamos lá tomar um sorvete. Ai, vamos, vamos. Eu vou adorar. Claro, olha aqui, ó, com a minha pantera gosma. Ela é muito linda. Pois é, são fusões de três pets lendários. E olha só, eu tenho um canal lá no YouTube que eu mostrei esse pet aqui virando outros pets, sabia? Caramba, então você tem um canal? É, eu tenho um canal no YouTube. E, ó, esse pet aqui, ele se transforma em qualquer pet que eu quiser. Qualquer pet? Eu não sabia dessa. Pois é, eu transformei ele em pet oceano, pet céu. Transformei pet em várias coisas, pet vulcão. Nossa, eu não sabia que tinha todas essas fusões aqui. Pois é. Que legal. Pois é, depois passa lá no meu canal e assiste, que você vai ver. Com certeza eu vou passar. Como que é? É Fidelis. Tá, deixa eu anotar aqui. Pera, ai, no meu tablet. Cadê meu tablet aqui? Eu vou anotar, pera. Olha aí no seu tablet o canal do Fidelis. Tá olhando? Ah, sim. É, pera. Mas não é você. E aí, olhou? Olhou direitinho? É. Assistiu aí meus vídeos? Viu que eu tenho meus pets legares? Eu, Fidelis. E aí? Ah. Curtiu? Ah, é, eu gostei sim, muito legal. Ah, legal, né? Você não tem compromisso com sua amiga mesmo, não, né? É, é que ela desmarcou de última hora, sabe? Ah, ela desmarcou de última hora. É. Verdade, entendi. Ah, entendi, bem legal. É. Eu lembrei agora, eu tenho um compromisso com um amigo meu. Nossa, que cabeça é minha, velho. Ah, então você não vai poder sair comigo? Não, infelizmente não, porque eu esqueci que eu tinha um compromisso agora também. Me desculpa, eu tenho um compromisso com um amigo meu. Ah, tá, tá bom então. Tá legal, até mais, beleza? Ah, pessoal, pegamos a interesseira. Agora ela viu. Ela tomou do próprio veneno, é isso mesmo. Ela bebeu do próprio veneno, porque ela falou que tinha um compromisso com a amiga, só para desmarcar comigo. E aí eu fiz a mesma coisa. Desmarquei com ela, falando que tinha um compromisso com um amigo meu, não é mesmo, pessoal? E eu espero que vocês tenham gostado de montão desse vídeo. Não se esqueçam do seu gostei, porque é muito importante aqui para o canal. E também se inscrever se você não é inscrito, beleza? Tô indo nessa, falou e fui! Abraço, pessoal! Abraço, pessoal!